Olá, seja bem-vindo. Esse é o nosso canal Garcia Music Movie. Estamos a falar sobre um craque internacional. Clien Mbappé. Clien Samim Mbappé Lottin. É o seu nome completo. Ele é o futebolista francês que atua atualmente como atacante e joga pela seleção francesa. E no Paris Saint-Germain, também de igual modo, ele é atacante. Clien Mbappé é considerado um dos melhores jogadores do mundo e ele é conhecido pelos seus dribles e sua velocidade explosiva. Clien Mbappé, mais conhecido como Mbappé, começou a sua carreira como futebolista no Mônaco. Em 2015, com apenas 16 anos, Clien Mbappé nasceu no dia 20 de dezembro de 1998. Tem uma idade atual de 24 a 23 anos. Atualmente, a depender do mês. Ele tem um salário de 90,91 milhões de euros para o ano de 2023. Posteriormente, pois sabe-se que provavelmente ele vai se transferir para o Real Madrid. Ele atua em equipas atuais como Paris Saint-Germain e a seleção francesa. No Paris Saint-Germain, o rapaz tem a camisola 7 como avançado. E na seleção francesa, ele detém a camisola 10 como avançado. Clien Mbappé tem uma altura de 1,78 metros e um peso de 73 quilos. Seus pais são Fais Alamare, sua mãe, e Wilfred Mbappé, seu pai. Clien Mbappé, data de entrada, entrou no Paris Saint-Germain no dia 31 de agosto de 2017. Curiosidades por que ele joga excitado. Realmente, o jovem tem tudo para jogar excitado por quê? Todavia, ele é jovem e os hormônios estão, os seus órgãos hormonais estão muito vivos. Toda vez que ele marca o que está a treinar, sente aquela excitação da puberdade. Todavia, Clien Mbappé não tem motivos mais para jogar excitado do que ser considerado como Atualmente, ele é o segundo jogador mais caro da história do futebol. Em 2017, Mbappé foi contratado pelo PSG Paris Saint-Germain, inicialmente por empréstimo do Mônaco. Antes de tornar a mudança permanente, Clien Mbappé, um ano depois, por ter sido pago 180 milhões de euros e passou a 99 milhões, 990 milhões de euros, 999 milhões de reais, possivelmente. Desculpa, é só fazer um câmbio. Todavia, ainda é a segunda transferência mais cara de todos os tempos, ou do futebol internacional. O único negócio que custou mais foi a transferência do atacante brasileiro Neymar, que saiu do Barcelona para o PSG em 2017. Olha só, deixa eu ver, deixa eu ver. Olha só, deixa eu ver, se minha isso machtoro 80 milhões de euros. Quando eu 좋을ão You. Aищinha do Corey Saundri no Frank Rissom, você vai ficar em 2017. Olha só, deixa eu ver... Inspira que você virap Traga mais. O que é isso?